Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o botão pulsante no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar, e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é pro tema Astra, caso do seu lado você utilize outro tema. O jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS Adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página pra gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo pra modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E para nos auxiliar nesse tutorial, nós vamos usar o site hostube.net. O link dessa página já está na descrição. Onde aqui vai ter o script do botão pulsante para o WordPress. Então você vai acessar essa página, vir aqui na opção script e clicar no botão. Clica aqui para copiar o script. Basta clicar. Será então copiado o script abaixo. Podemos voltar no WordPress. E aqui no campo de CSS Adicional, a gente vai clicar no campo em branco e dar um CTRL V para colar. E com isso vai ser adicionado o CSS aqui no WordPress. Então já foi adicionado o efeito do botão pulsante. E o que nós vamos fazer é salvar para que seja publicado o nosso site. Então para isso vamos acima e clicar no botão publicar. Basta clicar. E prontinho, já foi publicado corretamente. E a função do botão pulsante já vai funcionar. Então para exemplo, eu deixei já meu site aberto antes de fazer a alteração. O botão de compra está normal. Porém agora se eu atualizar a página, o botão de compra já vai ficar com o efeito de botão pulsante. Isso funciona tanto para o botão de comprar nativo do e-commerce e também o botão de compra caso você edite a sua página de produto com o Elementor, usando algum plugin como por exemplo o Shop Lentor. Então agora o efeito de botão pulsar já foi adicionado corretamente aqui na sua loja, no seu site WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou o PSQ por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.